Aqui O seu regresso Pois transformada Vem-se agora Por este tão feliz progresso Oh, Santa Cruz, terra adorada Tens privilégio, varonil Porque tiveram terra amada Nome que foi do meu Brasil E quando entrou na Santa Cruz Quando te matas, te cobrias Em ti acendeu brilhante luz Quando em trevas tu dormia Estou antes, professor Vantou-te a civilização Portanto é ele o grande autor De tua bela fundação Oh, Santa Cruz, terra adorada Tens privilégio, varonil Porque tiveram terra amada Nome que foi do meu Brasil Quando é suplido esse dever A justa comemoração Que a todos nos traz o prazer De Santa Cruz a fundação Entusiasta no momento Pela homenagem tão brilhante Oh, Deus, lhe dá e pai ao coletivo Felicidade e paz constante Oh, Santa Cruz, terra adorada Tens privilégio, varonil Porque tiveram terra amada Nome que foi do meu Brasil Avante, avante, avante Santa Cruz O teu progresso é nossa glória Quem te levou diante a luz A de ficar em nossa história Estou antes, segue palmas Dono de toda essa vitória E sempre, sempre, sempre Em nossas almas Estará viva essa memória Oh, Santa Cruz, terra adorada Tens privilégio, varonil Porque tiveram terra amada Nome que foi do meu Brasil Tens privilégio, varonil Tens privilégio, varonil Tens privilégio, varonil